Acaba marcar uma coisa com esse cara ali, ó É perdido, ó Marquei com ele Uma hora da tarde, viu? Marquei cedo com ele, né? Aqui nem aquilo apareceu Ó, ele tem que trazer uma extensão Uma extensão grande Pra pegar a furadeira e furar aí E a gente dá esse conchete, viu? O conchete fica só dourando aí Fica só dourando essa porra aí Eu adesomir o fez Perdão, nunca vi uma chaga Eu nunca vi uma chaga sem ter Sem ter uma enxada Sem ter um rastelo Sem ter um ampar Sem ter um cavador Quem já viu, homem? E eu vou trabalhar numa loja de posição? Ô, cara de rapariga Não é pra tu trabalhar, não O cara não fica aqui E vai agonizando alguma coisa Cara de quenga Eu vou trabalhar numa loja de posição Pra estar com tantas coisas Eita, diabo Esse foi onde arranca Me deixa ruim da barriga pra porra, homem Toda aí que acompanha onde arranca Eu me fico mal, homem Tenho pensando em uma pessoa que me faz raiva Esse cara aqui, ó Faz raiva Me estressa Eita, diabo Não vem pra cá não Eu tô podre, não Ixi, abre marido Você desde que eu tava rindo a barriga Ixi, marido Tô ruim, tô ruim, tô ruim Vem pra cá Cuidado na nossa aplicação, porra De novo Você já comeu na rua, pedrão Suco de que? Suco de que? O povo acaba com tudo, menino Pegou só o pé todo Não é sério mesmo, pedrão A gente tá sempre porrada aqui, caralho A gente tem que fazer uma extensão, porra Isso é de mesmo O que? O que ele tá fazendo? Ele tá cagando, hein? Hã? Vai cagar, hein? Não Hum Como é que ele não morre, pedrão? Tu tá tanto, tanto, tanto Tanto tipo de gente aqui Com, 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 como é que diz? Com o irmão Só Jesus na causa, homem Ó, meu pezinho de ameja Fala em ameja, viu? Fala em ameja, viu? Vai cagar? Cagar nada Cagar nada Viu? Fala, não Que reto, não Tu vai cagar, é? Porra, não Ele quer beber da minha vida Ô, saudade Eu tava com a minha cozinha do pé Tinha vazio, menino Ele tá um desfome da festa Aí tem fome guardada Eita, porra, que tá cheio, homem Que boa, hein? Ô, Miró Que reto Ah, que que tá bom, viu? Que? Que que tá bom? Tu molhou de pé, não, não foi? Hã? Tu molhou de pé, não A senhora vai ter acabado Com a dica, cubinho Fala em morrer, tem que morrer Essa porra, cubinho Ó o tanto Ó o tanto Ó o tanto Ele tá comendo os passarinhos Tu é doido, não Ele não faz nada, não Obrigado Obrigado, meu Deus Teu rabo Olha 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 Ai, papai Só te levita Vai goar, hein? Não, vou rezar Aqui, ei Peguei uma boa Patu Tu quer, siriguela? Te lascar, pedão Tu quer siriguela? Aqui, peguei uma boa Patu Deixa siriguela Aí, cunde Toma Quem gosta é meu amor Eu vou pegar siriguela verde Cade, rapariga Não tá verde, não Olha a outra A outra Mas agradecido A tua ascarra Hummm Hummm Que barra da boa, pediu Hummm Esses dias, hein? Eu tô pra comprar outra chaga Vai comprar mesmo Com o Godinheiro Hummm 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 Tu quer lá hoje Ver ele, dar uma olhada nela Pra tu ver Pra tu dar as dicas Cipreca, não? Não, não Eu tô estressado hoje Hummm Hummm Estressado Não sei por que Que essa Esse 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 bicho tá acabando Com o ensino com ela Não gosto dele Vem pra cá, não Tu vai comigo ou não Dar uma olhada na outra? Quebra Quebra Hã? Vamos lá comigo hoje Vamos olhar lá a outra chaga Eu tô querendo comprar a outra Essa aqui já tem muito olho grande Hã? Muito olho grande Hã? Vamos ver de você conversar com esses passarinhos Pra não tacar pra minhas ciriguelas Viu? Hã? A gente pede que o Goiás tá morrendo Hã? A gente pede que o Goiás tá morrendo também Hã? Olha A gente pede que o Goiás tá morrendo Vão virar meu filho Olha Você tá com o olho grande A casa do um rato Olha Agora minhas bichinhas são tudo assim guerreiras É borrindo e botando frutas Olha Agora minhas bichinhas são tudo assim guerreiras É borrindo e botando frutas Tô morrendo e botando fruto, ó a goiabinha aqui, ó Rapaz, o bicho tá amarelando mesmo, mas a goiaba tá cheia, ó Daqui um dia vai ter goiaba, hum? Ela tá ficando amarela É porque eu tô agurrando, cara de rapaz Pelo amor de Deus, viu? Tá fazendo o que aqui, querido? Isso daqui tá descendo aí Se você botar o final da mangueira lá embaixo, como é que eu vou... Puxa aí a mangueira, não se abaixa não, perdão Não tem arrenguisco Bicho, tá pera... Tudo delas é herandidice, tudo delas é herandidice A preguiça do cão Olha o tamanho dessa ciriguela, bicho Como é que pode, bicho, olha Aqui também Poxa, tu pegou uma dessas? Vai ver lá Vai ver lá Eu não vi não, tu é cego Hum, isso aqui não É o tico meu Ele tá comendo essa ciriguela tudinho, é o tico meu Né? Tico meu É, peraí, pô Não é o tico meu, não é o nome? Meu, tá? É pra parar, deixa de tacar nesse ciriguela Tá acabando nesse ciriguela, esse passarinho mesmo, sabe mesmo, pô? Viu? Agora quer saber, nós vamos morrer Vamos ter fim E não vamos tirar uma maçã daqui Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu vou aguar ela pra crescer, entendeu?